A Mostra Ela, filmes dirigidos por mulheres, é uma mostra de cinema idealizada por seis mulheres, nas quatro da Giro Planejamento Cultural, em parceria com as curadoras Luciana Lemos e Emanuela Leite. E é uma mostra que surgiu de uma inquietação, de um desejo coletivo, que não é só nosso, mas de muitas mulheres, de a gente conhecer nossas próprias produções, de a gente ter essas produções valorizadas e vistas pelas pessoas. Então, a Mostra reúne 30 obras de longa e curta duração, filmes de animação, documentário, ficção, produzidos em todo o Brasil, em diferentes estados, que trazem, que tem em comum tratarem de urgências e de desejos de mulheres em contar diferentes histórias. Estou aqui na Mostra Elas, com um filme chamado Modo de Produção. Quando eu olho para o filme, eu entendo que ele é um filme que fala de Estado, justiça, relação de trabalho, capital, tudo isso a partir de uma imersão do Sindicato Trabalhadoras Rurais de Pojuca, lá em Pernambuco. Não é uma mostra de filmes feministas, é uma mostra de olhar de mulheres, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre se viu no olhar do homem, dentro do cinema, e dentro da TV e qualquer outro meio que seja. A gente é imposto a ver uma mulher que não existe. É significar as narrativas que são contadas, é transcrever nossas histórias a partir das nossas próprias perspectivas, que a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, a gente está em qualquer espaço, em qualquer lugar. Então, acho que cinema feminino não é falar sobre cinema de mulher, é fazer cinema. É perceber que espaços estão sendo abertos e que não estamos sozinhas, né? Encontrar mulheres durante cinco dias que estão lutando pelo mesmo espaço, que estão lutando por essas emancipações, que estão lutando para não ser mortas, e saber que estamos aqui e que esse lugar existe, além de confortável, é saber que estamos lutando para não morrer mesmo, assim, resistir. Estou aqui presente na Mostra Elas com o filme A Boneca e o Silêncio, que é um filme que traz a solidão de uma menina ao tomar a decisão de interromper uma gravidez indesejada. O filme, ele nasce de um desejo de romper com o silêncio acerca do aborto e enfrentar essa discussão, e mesmo criar espaços onde a gente pode, de fato, discutir isso, principalmente junto com outras mulheres, e assim fortalecer a luta para conquistar esse direito que nos é negado. Esse movimento do feminismo, a gente já está colhendo alguns frutos, né? É um avanço ainda bastante lento, porque construir política pública, às vezes, não é uma coisa que você faz tão rapidamente como deveria. Então, política pública serve para isso, para que a sociedade civil diga para a gente aonde é que o governo precisa e como deve chegar. Então, uma mostra como essa, ela vem para marcar na nossa sociedade. Como as mulheres precisam ocupar espaços, espaços ocupados normalmente por homens. A parte de finalização, assim com a parte de direção de fotografia, é um meio ainda muito machista, onde existem poucas mulheres. Na época que eu comecei, eram apenas três mulheres no Brasil que faziam o que eu faço hoje. No Brasil, a gente tem uma sub-representação de personagens femininas, e a gente tem poucas profissionais mulheres trabalhando com roteiro. E acaba não refletindo a diversidade que existe no país. A gente também idealizou algumas ações paralelas, que vão para além da exibição dos filmes. Então, o projeto contou com uma oficina, uma ação formativa de roteiro com o Francine Barbosa, e também uma consultoria de projetos com o Francine. E com o intuito também de ampliar essa discussão e não só promover essa exibição de filmes, a gente buscou também incentivar a formação de espaços de discussão, através de mesas de debate, com diversas convidadas de lugares diferentes do Brasil e também com diferentes tipos de militância e de representatividade. Atrações musicais também. Então, a ideia é valorizar essa cena feminina para além do cinema. A gente está marcando esses territórios, que além de ser mulher, o indígena hoje é tão invisibilizado. Eu luto sempre dessa visibilidade também da mulher indígena, que ela tem um papel também muito importante dentro de suas comunidades. Atualmente, a gente assumiu, acho que mais ou menos 13%, assumindo a parte entre fotografia, montagem. Então, isso é muito pouco ainda, a atuação das mulheres dentro desse espaço. Eu acho que é bom a gente reafirmar que existem mulheres, principalmente mulheres negras, que somos poucas ainda. É importante falar sobre o recorte racial. E entender que a gente pode estar em qualquer espaço, que esse espaço técnico também é espaço nosso. Eu acho que dentro do cinema, para qualquer área, é difícil ser mulher. Mas eu acho que para a área técnica de som e fotografia, é pior ainda. Eu acho que ninguém vai te negar de escrever e dirigir a sua própria arte. Mas a gente precisa do outro para ensinar a gente dentro da área técnica. Eu sou da geração da solidariedade, da geração do hippie, aonde a gente só sobreviveu a uma ditadura ferrenha, porque a gente era unido. Esse fio que a gente não pode perder. É saber que a gente pode e que a gente é forte. E que a gente chega. Quando a Mostra Elas convidou a Lugar de Mulher no Cinema para ter uma sessão, a gente começou a ver que a sororidade existe no momento em que a gente começa a fazer coisas, a tirar do papel ideias, vontades e ter coragem. A Mostra Elas tem um poder de aglutinar, sabe? De juntar a mulherada, de a gente se olhar, de a gente pegar na mão, a gente dizer, eita, que massa, que tem um monte de mulher massa trabalhando com o cinema. E isso dá uma alegria e uma força, eu acho mesmo, assim, sabe? Para acreditar nesse cinema que a gente faz. A gente sai daqui mais fortalecida. E a gente sai daqui com mais coragem, assim. Porque sabemos que nós estamos sozinhas. Vamos unir em torno de ideias, de sonhos, de fantasias. E a gente sai daqui com mais fortalecida.